Estamos on! Alô pessoal! Bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. Fico verdadeiramente feliz. Tenho muito orgulho daquilo que vocês têm estado a construir. E é um prazer ter-vos aqui. Vamos começar por vos apresentar. João, te mudo. E aqui temos o Nuno, o Vil. Fazer parte da Ace Collective. A vossa editora tem quanto tempo? Tem três anos. Três anos? Mas oficialmente não há ativo e para o público três anos. O Collective se calhar vocês começaram a fazer festas antes ou não? Não, começámos logo com o projeto editorial e depois começámos com os eventos. E quando começaram, começaram só com a parte digital? Não, por acaso começámos com os discos. Cada release também teve a sua parte digital, mas posteriormente. Depois é que decidimos começar um catálogo digital. Começámos a receber demos demasiado interessantes para que o intervalo de tempo fosse demasiado grande. e fizemos ter uma certa continuidade, então o catálogo digital foi oportuno e conseguimos dar vazão e apoiar uma série de artistas. E ter um catálogo um bocadinho mais consistente, pelo menos a nível do calendário. Ok. E também a cena tecno, se calhar, eu sinto que também a cena tecno é muito consumida a nível digital. Muito. É, não é? Muito mesmo. E portanto faz sentido vocês terem esse... Fez sentido, fez sentido. É assim, também convém ser sincero, também foi uma resposta ao mercado. Claro. Porque eu sinto que, tal como estavas a dizer, por exemplo no mercado do House e do Micro House, eu acho que a maior parte dos DJs tocando discos, as editoras podem dar, não quero dizer ao luxo, mas podem arriscar a fazer sempre discos, porque eles acabam sempre por fazer sold out. E no tecno, por vezes, mesmo com um bom disco, há esse risco de não fazer, então também por isso começámos o catálogo digital. Os DJs de tecno, que estão mais no ativo, acabam por tocar mais digital do que... Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Também porque o tecno é aquele tipo de música de festival mesmo, e as condições em festivais nem sempre... Mais facilmente consumida, acho que também é um... Imagina, tipo, comparando com o House, não sei se estou errado, mas imagina tipo há... Não falando da nossa música, mas acho que o tecno não é tão... O que sai do tecno hoje em dia não são coisas tão intemporais, percebes? E é mais para consumo e para vender e listas top, percebes? E o... Mas falámos, por exemplo, da Key Vinyl, ou que só sai vinil mesmo. Nesse caso, Levels... São poucas. São poucas, muito poucas. São poucas. Muito poucas. E é o que acontece no tecno, acho que ficou um bocado disperso também. Nós tentamos lutar contra isso, mas é bora difícil. Claro. É bora difícil mesmo. Sim. Por isso é que viramos para um lado mais digital que tem corrido bora bem, felizmente. Maravilha. É assim, as releases, ainda que sendo digitais, eu gosto de dizer que nós tratámo-las com muito amor. Quer na promoção que fazemos, na imagem, no tipo de premiares e promoção que conseguimos por essas várias plataformas e canais, que estão aí na nossa comunidade tecno. Por isso, pronto, isto para nos defender um bocadinho, embora sejam digitais, estás a ver? Tratamos com amor e zelamos por cada artista e temos uma curadoria ainda assim, acredito eu, cuidada. Não é porque temos um catálogo digital que... Olha, vai isto, vai aquilo, vai aquilo. Não, nós estamos sempre à cabeçada a escolher música, sempre em desacordo, sempre... Explica que não gostas disto, mas não gosto, mas eu gosto. Claro, pode haver esse facilitismo... Não há mesmo, não há mesmo. Temos um filtro muito grande, muito grande. Ainda bem, não, parabéns mesmo. Eu fui, eu volto e meia passo no vosso Bandcamp e vejo que os releases, a parte do artwork e tudo, está tudo... Tudo faz sentido com tudo. Há um seguimento. Há um seguimento, há um fio condutor e percebe-se isso. Portanto, eu acho que todos os consumidores, a malta toda que passa no vosso Bandcamp deve sentir o mesmo e isso é um bónus para quem vos respeita, quem gosta de vocês e não estar a... sei lá, eu acho que... Imagina, tu começas a gostar de uma editora, se sentires que a editora está a fazer a coisa com pés e cabeça, à partida não te vai desiludir e isso é bom. Exato, exato. Às vezes isso acontece, não é? Como consumidores de música, às tantas temos três, quatro distos de uma editora e de repente vês que a editora, de um momento para o outro, pá, fez uma cena completamente fora que tu nem te identificas muito e às vezes ficas um bocadinho desiludido. E eu acho que aquilo que vocês estão a fazer está a ser feito mesmo com pés e cabeça e de uma ponta à outra, tanto a nível de conteúdo musical como artístico, no artwork e tudo mais. Parabéns por isso. Obrigado. Bora aí falar um bocadinho sobre vocês como produtores e como DJs. Vocês são os dois tanto DJs como produtores. Como é que a cena começou para ti, João? Começaste a tocar primeiro? Começaste a produzir primeiro? Não, eu comecei a estudar música, a tocar guitarra muito. Depois fui tirar uma licenciatura e tive o primeiro contacto com raves de uma forma muito tardia. Parei aos 18 anos, acho que hoje em dia é um bocado tardio. Com o Drummond Bass e o Electro House da altura. Comecei muito agarrado ao Ableton, sempre a fazer música má durante anos e anos e anos. Até que depois lá consegui fazer uns discos decentes de Drummond Bass. E entretanto comecei a gostar do hipnotismo do techno, do loopy, daquele loopy feeling. Comecei a fazer techno por volta de 2014 e pronto, fiz o projeto do Temudo. E conheci o Nuno dos tempos de dubstep, do Nuno. Foi aí que nos cruzamos. Vocês veem os dois dessa cena de dubstep, Drummond Bass. Bass music, inglesa sobretudo. Mega influência. Como é que começou para ti? Foi mais ou menos o mesmo caminho com o João. Só que eu tinha um grupo de amigos que eram viciados nos subgêneros londrinos de 2010. Dubstep, Garage, Drummond Bass. Mas bebemos mais lentes como dubstep. Começámos a Warface por brincadeira. Comprei uns pratos, comecei a tocar. A produção foi muito depois. Comprei uns pratos em 2008 e só comecei a produzir em 2013. A sério? A sério não. Começar a interessar-me por produção. A cena foi desenrolante. Amigos, as amizades de outros estilos de música. Eu acho que, pelo menos no meu caso, eu fui muito influenciado pelo Nuno, pelos menos dois. Nós acabámos por fazer o coletivo, mas acho que bebemos muito uns dos outros. Se calhar, por exemplo, eu era um gandaneiro do som e eu acho que, se calhar, acabei por ter alguma influência em alguns toques de produção. Acho que aproveitaste e o Pedro e o Vasco também. Tornaste mais punk rock. E eu aproveitei o vosso sentido estético. Se calhar, se não os tivesse conhecido, eu estava a lançar na Drum Code e era amigo do Adam Bach. Quando conheci o João, como me mudou. O João foi das pessoas que mais mudou o som. Desde que eu conheci que o João tinha um som muito limpinho, certinho. E pronto. E lá está. Hoje em dia, para mim, é um dos sons mais arrojados techno que existe em Portugal. É um dos meus produtores favoritos. E continuando a conversa do caminho musical. Depois apareceu a Vértice, não é? Com o Lil. Que isso foi o que me vim com mais. Tanto como DJ. Que me deu tipo, abriu uma boa da porta. E agora estou com os contactos todos e conheci a boa da malta. Pronto, foi isso. Basicamente, assim, muito resumido. Ok. Como é que vocês sentem que a cena techno está aqui em Portugal? Vocês são, como é evidente, são dos produtores que estão a fazer mais trabalhos lá para fora. Não só através da vossa editora, que já está a ser, já está bastante conhecida lá fora. Mas através também de outras editoras com quem estão a colaborar e estão a fazer discos. Tu, João, o que é que, eu sei que tu fazes, tens feito muita coisa para a Soma, não é? Fizeste um disco também na editora da Emanwild, na Sineweb? Sim, fiz um EP de colaboração com o Nuno e fiz um remix também para o próprio da Emanwild. Ok, ok, ok. E a cena da Soma, como é que isso começou? É engraçado, acaba por estar tudo interligado, o Darren, que é uma das pessoas que trabalha na Soma, pediu-me uma promo de um release da Eiz e eu, na altura estabeleci o contacto, depois ele continuou a pedir-me promos de EP's meus e, entretanto, disse, se eu te mandasse uma DM para a Soma, aí aconteceu, pronto. E agora já vou no meu terceiro release na Soma e já tenho outro agendado. Acho que serei uma espécie de residente da label. Sim, boa, 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 boa. Ainda bem. E o que é que tens, para além disso, o que é que tens aí para mandar para fora? Há mais coisas? Eu tenho um EP que vou anunciar em breve, acho que vai ser o meu highlight em janeiro. Talvez a minha label favorita. Que é? Depois eu anuncio. Bora, bora. Não podes? Não posso, não posso. Não posso, não posso. Não, não, pode sim. Pode sim, anda lá. Bora, estamos em casa, em família. É de um gajo loiro, alto, de olhos azuis. Loiro... Marcel Detman? Não, tem cabelo curto. O quê? O Ben Clock? Vou ter um EP na Clockworks. Ok, ok, ok. O gajo é loiro? Por acaso não... É. Ok, o outro é loirão mesmo. Ok. A série, vais editar? É, vou editar. Parabéns-me. Está mesmo confirmado. Que bom, meu. Acabou por ser aqui o que eu disse à malta que ia lançar na Clockworks. Olha que bom, meu. EP só teu. EP só meu. E é engraçado, vai ser o meu primeiro... Eu já tive várias edições em vinil, mas ou várias artistes ou EP de colaboração. Este vai ser o meu primeiro EP só em disco. Parabéns-me. Muito bom, vai ser quando? Em fim de janeiro e início de fevereiro. É, estou bem-me contento. E depois vou ter... Vou ter um... Como é que é? Vou ter um EP de 6 músicas na warm-up do Oscar Mulero. Ok. Eu também estou muito contento com esse release. Trabalhei durante muitos meses com o Oscar a escolher as faixas. E depois vou ter outro EP na Soma. Esse ainda estou a delinear e a montar. Isto tudo até abril. Depois sou capaz de ter... Não sei. Depois vamos ver. Uma das coisas menos más da pandemia, porque dizer que há coisas boas na pandemia é um bocado... Não faz sentido, não é? Mas uma das coisas menos más é o tempo que os artistas têm para produzir, não é? E para se dedicar a estes projetos. Vocês têm feito muita música, não é? Não foi mentira. É o mesmo para mim. Foi o mesmo. Para ti? Ok. Eu já estava sempre colado ao Ableton de fones na cozinha a fazer som. Pois. Não mudou nada. Mas há muita gente que, pá, tinha muitos gigs, mas andava a viajar muito. Sim, sim, sim. E neste momento tem esse tempo. Nuno, tu, o que é que tens aí para sair? Tudo bem. O meu próximo... Olha, vou mostrar hoje aqui no show, à tarde. Vai sair o meu LP na Ace. Seis temas. Presquinhos. Tudo meu. Tem uma colaboração com o Vince. Vai ser um mini álbum? Mini álbum, já. Ok. Uma colaboração com o Vince, outra com o Cravo. Quatro originais meus. E pronto. E posso também já dizer assim por alto, vou ter um Split TP com o Cravo na Clockworks também. Ah é? Já. Parabéns, pá. Lindo caraças. Metade da Ace vai lá na Clockworks. É pá, isso é muito bom mesmo. Muito boas notícias, mano. E... Qual aqui é a data? Pronto. Alguros em Fevereiro vai sair o quarto disto da Ace. Já está confirmadíssimo. Ok. Já temos... O João já tratou dos Masters, já está tudo confirmado, pronto para sair. E já está tudo tratado com a distribuidora. Tudo está. Pronto. Como é que a cena surgiu com a Clockworks? Foi ele que entrou em contato com vocês? Foram vocês que enviaram temas para ele? Não, foi um grande amigo nosso chamado Juan Monteiro, que é a pessoa que filtra a música para o Bad Clock. Que é pá, que temos amigos em comuns. O Francisco Tauer, que pá, que nos trouxe em contato. Ele começou comigo e disse pá, tu tens que enviar, acho que a tua linha de som encaixa boa é com o Label. Que é aquela onda mais, pá, tipo, high tempo, dub dub. Portanto, acho que fazia todo o sentido em mim. Tentares enviar qualquer coisa. Dito e feito. Enviei 20 temas. Ficaram logo uns quantos on hold. O João a mesma coisa. O Cravo a mesma coisa. Falámos todos com o Juan. E pronto, ele ficou doido. Isso é muito bom. Isso vai abrir novas. A mim foi um bocado diferente porque eu acho que o teu sonho do Cravo são caras chapada, tipo a Clockworks. O meu não é. Acho que foi assim uma situação um bocado estranha. Vai haver um festival que é o Basilar, não sei se ouviste falar. Não o vi. É um festival em Montalegre. Era para ter acontecido. Onde? Em Montalegre. Ok. Ao pé da barragem. Como é que chama a barragem? Sabes? Não me lembro. Bem, o festival era para ter acontecido este ano em Setembro. Ok. E não aconteceu, mas marcámos uns streams para promover o festival para o ano. E estava lá o Juan Monteiro e pronto. Festa, afters, conversas e sinergias. Sobretudo sinergias. E ele disse assim. Ah, porque é que não envias uma demo? E pronto, envia e acabou por ficar. Não esperava nada porque acho que uma sonho não tem assim tanto a ver. Mas agora que eu olho para o EP, reconheço ali alguns traços. Mas acho que é para o catálogo da Clockworks é assim um EP um bocado arrojado. Sentes que o teu som é o quê? Um bocadinho mais industrial? Mais... Menos clássico, diria. Ok. Um bocadinho menos clássico. Ok. Mas fiz, pá. Quer dizer que o Ben precisa arriscar. Estás a ver. O Ben precisa arriscar um bocadinho. Por aí. Sim, e faz sentido. O gajo está ligado também ao Bear Gain. E o Bear Gain, o teu som encaixa perfeitamente na estética do Bear Gain. Portanto, a própria da Hostgood vai de um lado ao outro. E a cena acho que liga completamente. Mas é engraçado, tipo, as coisas surgem muito de sinergias. Muitas vezes é questão da demo, do mail. Outras vezes é simplesmente estar no sítio certo, com as pessoas, na maluquice. Não sei lá. Não sei lá. Sim. Eu acho que... As coisas giram muito assim também. Sim. Eu acho que é sempre bom quando tu tens uma editora e queres trazer alguém, algum artista para a tua editora, porque respeitas a música e gostas da música. Eu acho que é sempre importante quando consegues conhecer um bocadinho da pessoa. Estás a ver? Para não teres depois surpresas. Porque às tantas a música pode ser uma coisa e o caráter da pessoa pode ser outra. Isso foi decisivo. Isso foi decisivo. Isso foi decisivo. E portanto, quando consegues juntar os dois e ter a certeza, ok, da música eu já sei porque já a conheço há muito tempo. Quando conheces um bocado da pessoa o suficiente para dizeres, ok, este gajo tem bom caráter, é um gajo que eu quero trazer aqui para a minha família e trabalhar com ele. Está muito bom. Isso é o ideal. Assim, evitas depois muitas chatices futuras, que é o que acontece muitas vezes com artistas e editoras e tudo mais. Bora voltar só àquela pergunta que eu comecei e depois perdi-me aqui um bocadinho. Para vocês, aqui em Portugal, vamos a ver, quem é que são os artistas tecno, os gajos que estão... Como é evidente, dentro do vosso coletivo há aqueles que nós já conhecemos, mas possivelmente vocês que estão mais atentos e conhecem, pá, novos talentos, malta nova que ainda não é conhecida e que é bom falar sobre eles e começar a prestar atenção também. Vou dizer uns quantos que, pá, uns que trabalham connosco e que não trabalham connosco. Um deles está aqui já, que é este aqui, o Fresco. Este puto. Ele está a fazer música muito boa. Muito boa mesmo. Como é que chama? Fresco. Ok. Com K. Já tem um LP connosco, já lançado, o ano passado. Ok, ok. Excelente. É um rei das texturas, para mim. Tipo, pá, quase um blau on português. Estou-me a destacar um bocadinho de palavras, mas posso dizer que é um blau on português, para mim. VHS, o Vitor, de Braga. Braga? Não é? De Braga. Que, pá, também lançou connosco. Um tema gigante que é o... Pá, agora não conto. Eu vou tocar hoje também. O EPS chama-se Textura. O EPS chama-se Textura. Pá, e está... Feel nice? Não, isso já. Qualquer coisa. Pá, depois temos Vince. Mais quem? A nossa amiga Diana, brusca. Mas... O Saturnus. Espera aí. Dá-lhe tu agora. Não. Epá, isto de escolher nomes... O Cravo. Sim, mas isso já não... Isto de escolher nomes, para mim... Estas perguntas para mim têm sempre rasteira, porque se esquece de alguém. Mas acho que o paradigma da produção e de... Acho que mudou muito. Desde 2015 até 2020. Mudou muito. Há mesmo agora uma nova geração de Tecno em Portugal a dar cartas com... Onde eu quero chegar é abres um podcast agora de um desses masterminds do Tecno. Vai ter Tecno português lá, sempre. Isto é uma vitória, estás a ver? É uma grande vitória. É mesmo uma grande vitória. Independentemente de onde as coisas foram lançadas. Se foi em digital, se foi em vinil. A música está aí, está a circular. Há feeling. Há estética, sobretudo. E acima de tudo há respeito lá fora, não é? E há respeito, já. Essa parte é muito importante. Opa, pronto, artistas de cá. Há aqui toda uma geração. Há os Modular, há o A Thousand Details. Há o Escuro, o Saturn, o Vince, o Cravo, os Menos 2, o Fresco. O Escuro fez um álbum na Dark Entries, não foi? Sim. Ok. Eu por acaso ouvi o álbum e gostei bastante. Sim, 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 sim. Gostei, gostei, gostei muito. Achei que estava, achei que estava muito bem feito. Como é que se chama a malta do Algarve? Não há... Os Randall's Kick. Os Randall's Kick. Os Tudo Jack For You também. Há aqui já uma... É fixe, é fixe. O Covid tem mesmo que passar para nós... Finalmente criarmos aqui um circuito e continuarmos com o trabalho que estava a ser feito. Acho que vai... E agora aproveitar isto, não é? Quando os clubes abrirem que é para nos darem mais valor e para termos mais residências portuguesas e para termos um bocadinho mais de crédito. Mas eu acho que isso vai acontecer. Eu também acho que sim, João. Acho mesmo. Tenho a certeza que vai acontecer. Não... Dar um bocadinho mais de mão... Dar a mão aos nossos. É isso. Há aqui a boa da talento. É isso. É um mar de talento gigante. Eu acho que esta por acaso é boa. Uma das coisas que está a acontecer no meio desta pandemia toda é que está tudo a descer um bocadinho. Está tudo mais ou menos a descer à terra. Os egos estão a... Estão a... Eu acho que como é evidente toda a gente tem que ter um bocadinho de ego, não é? Porque é isso que nos alimenta também e que nos dá força depois para criativamente fazermos coisas e tudo mais. Mas não pode é passar daquela... Daquele limite que depois roça... Verdade. Quando chega o Rockstar, não é? Sim, eu acho que o mundo inteiro estava, não é? E vai ser inevitável quando isto tudo abrir, não voltar lá. Eu achei que vai haver toda uma geração. Se calhar os mais novos vão parar onde nós já estávamos. Mas eu acho que vai haver toda uma geração um bocadinho mais velha que vai... Pá, que já vai encarar isto de forma diferente e já vai haver. Eu sinto que mesmo entre nós... Quando digo nós, falo... Estou a abranger tudo, não é? De norte a sul do país. Concordo contigo. Eu acho que estamos mais próximos e quando isto tudo abrir eu quero acreditar que vamos ter todos muito mais respeito uns pelos outros e que por esse lado vai ser melhor. Claro. Como é? Malta, muito obrigado por tudo. De nada, João. Obrigado. Lá está. O Salvani também, outro produtor a ter em conta. Eu sabia que me estava a esquecer de alguém. Ainda bem que apareceste. Epá, se calhar vão se esquecer, é normal. Mas só para concluir. Isto sem querer ofender ninguém, claro. Eu já sentia muito respeito dentro da comunidade em si artística, ok? Quando eu falo em comunidade artística, sei lá, falo de quem está por trás um bocado do cenário underground, se é que assim se pode dizer, sem ter aquele interesse mais capitalista. Eu acho que já havia muito respeito. Depois, quando as coisas se tornavam um bocadinho mais massificadas, é que eu acho que aí já não havia respeito nenhum. Estás a ver? Todos os eventos que se tornavam massificados, os portugueses eram completamente postos à parte ou com os slots mais... Isso vai dar, isso vai dar, eu vou dizer uma coisa, isso vai dar, isso agora dava, era para ficarmos aqui uma hora no mínimo a falar, porque eu consigo estar, eu consigo ver os dois lados, ok? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E... Eu sei que há apostas que têm que ser feitas para os eventos funcionarem. Os promotores, claro, os promotores não vivem sem os artistas, mas os artistas têm que vender bilhetes. E, portanto, isso agora, com todo o respeito por toda a gente, isso agora, estávamos aqui com toda a calma do mundo e falávamos sobre isso. E acho que é um assunto mesmo, mesmo, importante e é necessário falar sobre ele para que ambas as partes, tanto a parte dos promotores como a parte dos artistas, percebam o que é que muitas vezes está em causa neste tipo de eventos. Estás a ver? Sim, sim. E, portanto, a parte do capitalismo, pá, sem o lado capitalista não havia grandes festivais, agora a coisa tem que ser, pá, tem que haver um equilíbrio. Tem, tem que haver. É isso. Mas... Por exemplo, eu vou-te só dar este exemplo, sem pôr nomes em causa ou nada, para mim não faz sentido ter os artistas em Portugal que vão primeiro ao Tresor do que têm um slot decente num festival em Portugal, estás a ver? Ah, isto para mim é um contrassenso. Eles vão primeiro ao Tresor e depois cá é que têm um slotzinho num festival. Pá, mas eu não me quero estender muito aqui. Mas espera, mas deixa, eu percebo o teu lado, concordo contigo, mas percebo o lado do promotor também e vou-te explicar porquê. Porque o Tresor é uma coisa, pá, o Tresor é uma instituição, o Tresor não tem que provar nada a ninguém já. O Tresor não precisa, o Tresor pode te levar a ti ou se calhar a um nome com mais hype e tudo mais e se calhar vai ter as mesmas pessoas porque as pessoas vão pelo clube em si. Os festivais também podem fazer isso se as pessoas comprarem bilhete para os festivais só pelo festival em si. É o caso do boom, por exemplo. Estás a ver? Agora, a maior parte dos festivais, 80 ou 90% dos festivais vivem de line-up. A bilheteira vive de line-up. E, portanto, aí estás logo, tipo, a meter, como é evidente, a tua prioridade quando vais investir um milhão de euros e possivelmente não tens um milhão de euros e vais pedir, pá, vais pedir dinheiro emprestado, seja à banca, seja a malta que quer investidor, que são investidores e tudo mais, há uma responsabilidade muito grande perante esse um milhão de euros, estás a ver? E um milhão de euros vai-se num instante, não é nada para fazer um festival, não é mesmo nada. E, portanto, quando tu começas a perceber que meteste um milhão e que tens que no mínimo ir buscar esse milhão, estás a ver? Como é evidente, começas a pensar nos nomes primeiro e depois tens o line-up feito e claro que, pá, quem é que paga, quem é que leva por tabela são os artistas que se calhar poderiam ter mais algum destaque e não estão a ter. Mas esses artistas que não estão a ter, por sua vez, também não vendem bilhetes e, portanto, há aqui, isto é uma questão que tem que ser muito bem falada para ninguém pensar que alguém está a faltar ao respeito ou que não estão a dar o devido valor, mas é preciso entender isso muito bem e eu tenho todo o gosto de, olha, nos juntarmos todos aqui e convidar mais alguma malta, agora em breve, e falarmos um bocadinho sobre isso, porque eu acho que é importante falar sobre isso. Tanto para os promotores perceberem o lado dos artistas sem ser de uma forma revoltada em que a malta vai para as redes sociais dizer os gachos são uns palhaços e não nos dão valor e não sei o quê, e também para o lado dos artistas para perceberem um bocadinho que os promotores nem sempre são uns bifos papões, estás a ver, uns capitalistas, não sei o quê, não sei o que mais, porque sem esses promotores não havia os tais festivais onde toda a gente gosta de ir tocar. E depois há uma responsabilidade muito grande da parte do promotor que tem que pagar as suas contas, estás a ver, e que faz as suas opções, nem sempre são as corretas, mas faz as suas opções. Em relação ao Tresor, percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, para uma pessoa que só está a ver um dos lados, faz todo o sentido aquilo que tu dizes, mas aqui há dois lados, e esses dois lados têm que ser desconstruídos, estás a ver? Temos que nos sentar todos e eu estou, sabes que estou do teu lado, mas também estou do outro lado e portanto acho que temos que nos sentar com calma e falar sobre isso e desconstruir isso para ser o mais aberto para toda a gente e que toda a gente perceba e não haja conflitos aqui porque há sempre pessoas com mau caráter, mas eu conheço muita gente que faz festivais e quando opta por fazer certos lineups, não é por mal, não é por não dar valor, é simplesmente porque tem que pagar as contas. E é pá, são contas altas. Sim, são contas altas, mas também tomam opções de contratar artistas de 40, 50 mil para pagar contas, isso também pode ser um contrassenso, estás a ver? Também pode ser, mas também tenho... Também vende bilhetes, eu sei, isto é tudo, isto é tudo, eu sei. Lá está, também te consigo responder a isso... Mas ó João, há duas pistas, há 13 horas em cada uma, percebes? Há vários dias, isto é... É, há muita coisa, há muita coisa, e também te digo outra coisa, que é, tu quando te fazes um lineup, imagina, te fazes um primeiro lineup e tens uma... e tens uma ideia de fazer o lineup desta forma. Daquilo que tu fizeste, daquilo que puseste para o papel antes de fazer o lineup, é pá, vai acontecer 30%. Porquê? Porque começas a tentar contratar as pessoas, muitas não estão disponíveis, não têm a data, por qualquer razão não pode... E basta um artista que tu pensavas que te ia fazer o festival e a seguir estavas bem para contratar, tipo, só pessoas que tu... Já não tinha nada a ver com a venda de bilhetes e tinha a ver só pela música e tudo mais... Basta essa pessoa não poder fazer isso, que tu dizes, olha, não vou ter este, então eu vou ter que ter 5 que façam este. Portanto, há toda aqui uma série de... mas como te digo, juro-te que é uma coisa, pá, eu não me vou esquecer disto, e eu vou mesmo, bora, 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 vamos combinar... Não, era fixe ter as pessoas dos dois lados para finalmente... Nós vamos estar presentes, eu vou convidar mais promotores e mais DJs e nós vamos fazer isso aqui e vamos falar sobre isso, ok? Mesmo. Está bem? Não, é só, pronto, era interessante, é claro que eu consigo ver o lado do promotor, mas quando tu começas a ver artistas portugueses... Olha, onde é que vais tocar hoje? Ah, vou a Berlim, onde é que vais amanhã? Ah, vou aos Estados Unidos, ah, e para o mês que vem, ah, percebes? E depois cá não haver esse espaço, é pá, eu consigo ver o lado, mas há qualquer coisa aqui que tem que ser falada, estás a ver? Ah, claro que tem. Há qualquer coisa que tem que ser falada. Sem dúvida, sem dúvida, e acima de tudo sabes o que é que eu sinto? Eu sinto que mais do que necessário haver grandes agentes em Portugal, estás a ver que te vendam aqui em Portugal, e é preciso é haver bons managers, pá, que saibam vender a tua imagem, porque muitas vezes o artista não o sabe, e é muito importante que os clubes percebam aquilo que tu estás a fazer, mas há uma coisa, tu podes, imagina, tu se calhar consegues construir o teu nome em Berlim, e não em Portugal, tu se calhar consegues construir da mesma forma que um gajo em Berlim não tem nome nenhum, eu vou-te dar um exemplo, eu tenho muitos amigos meus em Berlim, que são artistas incríveis, que em Portugal estão à grande, completamente, e em Berlim não tem espaço, não. Percebes? Portanto, isso não se passa só em Portugal, isso passa-se no mundo inteiro, e portanto, pá, hoje em dia os artistas têm que ser uma marca também, têm que se vender, eu sei que é chato, mas pá, não estamos a viver os anos 80 nem os 90, estás a ver? E portanto, temos que nos saber vender, e pronto, pá, mas é sempre interessante falar sobre isso, e... Mas tem que ser mandado para cima da mesa, é mesmo. Não, e é uma coisa que nós temos que perder aqui, perder no bom sentido. É isso, não, vou mesmo contar com vocês, vou-vos convidar, eu vou pensar nisso agora, e vai ser para breve. Portores barra, portores musicais versus... Não, sabes porquê? Porque também é bom os promotores, tipo, estarem aqui sem capas, sem nada, nem os artistas, estarmos todos ao mesmo nível, e estarmos, tipo, a debater e a falar sobre coisas. Eu acho que isso também pode ajudar bastante, não só aos promotores, mas também aos artistas. Portanto, eu estou, neste momento, responsável por fazer isso acontecer aqui, ok, vou-vos convidar, vou-vos convidar vários promotores, vou-vos convidar vários artistas, e vamos fazer isso. E vai ser agora em breve, ok? Bora. Pessoal, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado eu. E vamos dar a música aqui ao pessoal. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto